Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Então hoje eu vim aqui tomar um cafezinho preto com vocês e comer um pedaço de boca. E o outro celular tá fazendo barulho. Então pessoal, a história de hoje que eu vou contar pra vocês é a história da Maria Angula. Maria Angula, ela era uma menina assim, sabe essas meninas muito peralta, muito... Sabe tudo, vamos lá, a palavra sabe tudo. Então ela tinha uma mania assim, desde o tempo de escola, tudo ela sabia. A professora chegava pra ela e falava, Maria Angula, escreve ali borboleta. Ela fala, eu sei. Ela era sempre assim, tudo ela perguntava. Quando a pessoa explicava, ela dizia, ah, é só isso, eu já sei. E o tempo foi passando, Maria Angula foi ficando adolescente. Quando ela chegou com 16 anos, a mãe dela não suportava mais ela, porque tudo ela sabia. Ela era o tipo de pessoa que você explicava uma coisa pra ela, ela nunca te agradecia. Ela dizia logo, ah, isso eu sei fazer. E sempre assim. Aí ela casou com o Joaquim. Maria Angula casou com o Joaquim. E na primeira semana o Joaquim falou assim, olha lá, Maria Angula. Porque a primeira semana eles ficaram na casa da mãe dela ali, né? Depois ele falou, ah, agora a gente vai pra nossa casa e você vai fazer as nossas coisas. Cuidar da casa, cuidar do almoço, do jantar. E Maria Angula, assim, com aquela mania. E ela falou, meu Deus, o que eu faço? Porque eu não sei fazer comida, né? A comida que ela sempre comeu era a mãe que fazia. Aqueles almoços que comiam era a mãe dela que fazia, né? Ela falou, o que eu vou fazer se eu não sei fazer comida? Ela chegou pra uma vizinha uma vez e falou assim, ô vizinha, como é que eu faço sopa? E a vizinha explicou, olha, você descasta com os legumes. Explicou tudo direitinho. Ela falou, é só isso aí, você sei fazer. Aí foi lá, fez a sopa. O marido adorou. Aí, no dia seguinte, o marido falou, Maria Angula, eu quero comer... Vamos pôr lá, deixa eu ver, eu quero comer um frango assado. Ela falou, ô vizinha, como é que faz frango assado? Aí a vizinha falou, como é que faz frango assado? Ela, ah, é só isso. Ah, isso eu sei fazer. Aí ela foi lá e durante 15 dias era assim. Durante 15 dias, durante 15 dias ela dava uma que sabia fazer. Perguntava, a vizinha ensinava e ela sabia fazer. Aí, o que aconteceu? Aí um dia a vizinha tava de saco cheio dela. Aí a vizinha falou assim, hoje ela me paga, hoje ela me paga. Aí ela falou assim, vizinha, como é que faz? Aí o marido, antes de sair de casa, falou assim pra ela. Ixi, meu Deus do céu, o que é isso? Nossa, tô sozinha dentro de casa, a porta tá fechada, eu hein? Ai, meu Deus. Aí, gente, aí falou assim, Maria... Pedi até o fio da miada, mas... Vamos começar de novo. Aí ele falou assim, Maria Angula, eu quero que você faça... Uma buchada. E ela ficou assim, pensando, pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer essa buchada? Eu nunca fiz isso, eu não sei como é que eu faço. E a vizinha, com muita raiva dela, a vizinha falou, hoje essa menina me paga. Quando ela vim perguntar pra mim alguma coisa... Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô sozinha em casa, não tem ninguém, as portas estão tudo fechadas, porque essa porta tá batendo. Ai, meu Deus do céu. Eu, hein? Deixa pra lá, vai. Então, pessoal, voltando pra história, né? Aí ela pegou e falou bem assim. Aí a vizinha falou pra ela, olha... A buchada é assim, você vai no cemitério e você pega o primeiro defunto fresco que tiver, você corta a barriga dele, o olfato dele, a barriga, né? Tudo de dentro. Leva pra casa, você lava as tripas e você faz. Aí ela, ah, é só isso? Isso eu sei fazer. Isso eu sei fazer. Isso eu sei fazer. Isso aí eu sei fazer. Eu sei fazer. Aí a vizinha falou pra ela, então você vai lá, você pega, vai lá no cemitério, pega o defunto fresco, você pega e lava bem lavadinho, faz os temperos e faz. Aí a Maria Angula ficou escondida no cemitério. Ela foi ficar escondida. Aí tinha falecido uma pessoa lá. Ai, pessoal, o negócio hoje tá meio estranho. A porta tá batendo, tá tudo fechada e não tem ninguém em casa, né? Porque aproveitei que meu filho tá na faculdade, meu marido tá trabalhando e vim contar a história. Peguei uma pedaço de bolo, o copo de café e começou a palhaçada. Algumas histórias eu não gosto de contar e começa a ser coisa estranha dentro de casa, entendeu? Mas pronto, vamos começar de novo. Aí ela foi lá e realmente, o senhor foi enterrado, ela foi lá, depois todo mundo foi embora, ela desenterrou, cortou a barriga do homem e levou embora. Chegou em casa, ela lavou tudo, fez tudo que a mulher falou. E ela comeu, aí o marido dela comeu, adorou, uma delícia. Quando foi a noite, ela começou a dormir, ela via o homem na cama dela, a Maria Angula. Ai, gente, por amor de Deus. Por amor de Deus, não tô conseguindo contar a história hoje. Algumas histórias eu não gosto de contar por causa disso, meu Deus do céu. Eu vou terminar a história. Aí ela tava dormindo e o cara falava, Maria Angula, devolva meu estômago, Maria Angula, devolva meu estômago. Aí ela acordou com aquilo ali, aí não conseguiu dormir, e assim foi durante cinco anos. Gente, não tem ninguém, vou mostrar pra vocês que não tem ninguém dentro de casa, a porta fechada. Olha o barulho. A porta tá fechada, olha. Vocês vão achar que é mentira minha, olha a porta fechada ali. Não tem ninguém em casa, só tô eu dentro de casa. Meu Deus do céu. Eu coloquei o tripé pra gravar, tô sozinha, não tem ninguém dentro de casa. Então, pessoal, pra terminar a história, aí, e aquilo ali foi uma semana, duas semanas, toda vez que ela ia dormir, aparecia e falava, Maria Angula, devolva meu estômago, Maria Angula. E ela, com muito medo, ela foi dormir, ela tampava a cabeça com o cobertor. Aí, quando foi um dia, mesmo com a cabeça tampada, ele veio, saiu arrastando ela pelo pé. Quando o marido acordou, ela tinha desaparecido. Ninguém mais soube notícias dela. Então, é assim, isso é uma história, uma lenda urbana, né, que foi uma amiga minha que me mandou. Eu já conhecia, porque quando a gente era criança, ela contava. Mas, pessoal, não tem mais condições de contar. Eu vou terminar por aqui. Eu espero que vocês gostem. Deixem aquele like. Se inscreva. Eu tô nervosa. Não tô conseguindo nem falar direito. Gente do céu. Eu tô com muito medo, cara. Ai, que medo. Meu Deus do céu. Eu tô sozinha dentro de casa. O que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Porque não tem ninguém em casa, entendeu? Ai, eu tô com muito medo. A porta batendo, não tem ninguém. A porta tá fechada. A luz tá toda hora apagando. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo. Pessoal, se inscreve no canal, deixa aquele like. Beijo. Eu vou embora, que eu tô com medo. Eu vou sair pra rua. Eu vou sair pra rua.